Que o número de bicicletas vem aumentando no Brasil nos últimos anos, a gente já sabe. Mas agora, um modelo diferente tem se destacado, a bike elétrica. E essa foi a escolha da Ieda, que há mais de um ano resolveu mudar a forma de se locomover. Com o advinho da pandemia, a gente não sabia como fazer para funcionar. Eu precisava de um veículo de locomoção para poder ir para o trabalho, para poder atender os dias a dia. Eu não dirijo, tenho pavor de dirigir. Então, conversando com uma colega de trabalho, ela me falou, por que você não compra então uma bicicleta? Eu fiquei com aquela ideia da bicicleta normal na cabeça. Ela, não, não, a minha bicicleta é uma bicicleta elétrica. Você já ouvi falar? Você conhece a bicicleta elétrica? Eu falei, não. Ela me falou sobre as vantagens, tudo. Me apaixonei. O mercado de bicicletas elétricas bateu recorde no Brasil em 2021. Foram comercializadas mais de 40 mil unidades, um aumento de 27% em relação a 2020. Para esse especialista em trânsito, vários fatores levaram a esse crescimento. As pessoas já estavam usando mais bicicletas do que o normal, o natural do dia a dia, por congestionamento, por um tipo de modal alternativo. A pandemia, o alto custo dos veículos automotores. Então, está tendo uma tendência muito forte para ciclomobilidade, tanto elétrica como não elétrica. A Ieda sentiu a diferença no bolso e na saúde. Eu estou com essa bike, vai fazer um ano e pouquinho já, um ano e meio quase aí. A gente tinha feito o cálculo, na época, ela iria se pagar como o investimento se pagaria em três anos. Em um ano e meio, ela já pagou o investimento. A minha qualidade de vida teve outro impacto. Não tenho nem o que falar. Teve uma melhora muito grande nisso. É claro que as vantagens vão muito além da economia. Um único ciclista, por exemplo, pode reduzir em 225 quilos a emissão de gás carbônico, um dos gases mais poluentes e mais prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. O modal da bicicleta é um modal muito sustentável. É preciso que as cidades pensem um pouco mais nessa infraestrutura dos ciclistas, campanhas educativas, fiscalização de trânsito, para que esse modal tenha uma inserção mais sustentável e mais segura para as cidades hoje. Mas quem está pensando em comprar uma bicicleta assim deve levar alguns pontos em consideração. Existem dois tipos. O que atinge até 25 km por hora e não precisa de habilitação e o que chega a 50 km e exige carteira A, a mesma de moto. Os valores variam. Podem chegar a até 7 mil reais. Mas outros fatores também devem ser avaliados antes de investir em um modelo elétrico. Quem vai começar precisa entender o trajeto que ele precisa fazer, saber se vai ter onde deixar a bicicleta, saber se vai ter condicionamento físico para isso. Então, esse teste, esse ensaio de fazer pequenos trechos antes para depois começar, eu acho bastante importante antes de fazer o investimento. Para este ano, está previsto um crescimento de 22% nesse modal. Mas, para os especialistas em planejamento urbano, o país ainda tem um longo caminho a percorrer no estímulo à ciclomobilidade. No Brasil, a gente ainda tem muito que crescer nessa modalidade. Realmente, tem países que são exemplos do uso de bicicleta, não apenas a elétrica, a bicicleta comum, como Dinamarca, Holanda, Alemanha, que são os grandes exemplos que a gente tem pelo mundo, que tem um uso bastante intensificado de bicicleta. Então, eu acho muito importante a gente começar a pensar nesses espaços antes do planejamento se concretizar, para que eles não tenham que vir depois, mediante uma reforma, um redesenho dessas vias urbanas. Porque se tem um espaço, o ciclista aparece. A pessoa se sente mais segura quando o espaço está construído. E quanto mais pessoas usam, mais pessoas são atraídas a usar. E até eu fiz um teste. É realmente muito fácil dirigir uma bike assim. Claro que precisa de adaptação. A Ieda, que já se adaptou muito bem, garante que não troca mais a fiel companheira. É uma paixão que veio para ficar, não tem nem dúvida.